No princípio era o cruzeirense, hoje o bravo estanciano Canarinho do Piau e Tinga, orgulho dos nossos conterrâneos No gramado amarelo encanta, o verde e o pentão da esperança São cores da nossa bandeira, tu és equipe de Altaneira O patrão papo aqui do Diálogo, esse bom jogador do Sanciano Que é o lado do Tuxê e é o conto dos resultados Graças a Deus, estava dentro do nosso perfil Estrear dentro da convenção difícil, comércio de divisão A disputa muito forte, o campo foi muito pesado E graças a Deus, tudo que a convenção passou durante a semana pra gente A gente foi fazer o jeito do campo e saímos com a vitória O time sentiu um pouco? Sentiu porque ele sequeru o elo de ligação da gente juntamente com a capela E é meio complicado você jogar assim, porque a gente não treinou ainda O gol por causa daquela infatilidade também de parte dele Mas o time quer chegar, o time quer subir Tem que tentar, tem que passar por cima desses obstáculos A condição física? A condição física está bem, eu vim da copinha agora Aí está meio pesada, mas graças a Deus vai soltando Graças a Deus, eu já meto o profissional aí E vamos ter a oportunidade de colocar o instante onde ele merece A vitória da condição para mais uma vitória no futuro Graças a Deus, temos um jogo muito difícil Portanto, próximo agora que eu faço E a gente está pensando de vencer De subir E a equipe que quando está com esse espírito de luta Com esse espírito de vencer É difícil, só Deus que passa Foi uma vitória até certo ponto, tranquila Agora só para parar o time, melhor para o seu time Sentir um pouquinho a condição física Não, a questão do funcionamento físico Não é desculpa, mas essa semana aqui na instância É uma distância, muito intensa Parabéns, parabéns, parabéns Parabéns, parabéns Parabéns, meu querido Você vê o estado do gramado que não terminou O estado do gramado que praticamente não tem a deficiência em drenagem Mas que impulsou, impediu dois treinamentos da gente Por quê? Porque a gente queria estragar para ficar assim Mas você vê que fizemos um resultado no primeiro tempo Tivemos um volume de jogo muito bom E agora no segundo tivemos só para a tranquilidade de manter E segurar o resultado É uma situação complicada Tomamos um gol de falta de comunicação Mas isso é coisa que temos que corrigir durante a semana E domingo estarmos prontos para encarar o clássico local Você perdeu um grande jogador que é o João Paulo Jogador que estava jogando não com o São Benicanto Diferenciado Assim que ele saiu, o time caiu do produção Você corrigiu dentro do seu netato O que você vai fazer agora para o próximo jogo? Trabalhar com o Elenmar Um jogador praticamente da vida O cara que é isso do João Paulo Mas assim, temos que também trabalhar emocional nosso Ele foi agredido e revidou Não pode Eu sou aquele cara que do acerto do que ele serve O jogador revidou, mereceu ser expulso Então a gente tem que trabalhar com os jogadores que temos De qualidade E a melhor opção vai ser imposto do mês da semana Para que a gente possa estar bem E esse jogador venha fazer a mesma função que o João Paulo vem fazendo Seu banco satisfaz a mudança que a gente vai fazer agora para o Elenco? Claro que sim Temos que ainda pensar em um atacante Em mais um zagueiro E um volante de contenção Mas isso aí Tentar conversar com o Marcelo durante a semana Para que a gente possa trazer jogadores Primeiro que venham vestir a caminha do San San Como esses que estão vestindo E depois abraçar a causa E jogar em favor do clube Essa vitória, você tira proveito de quê? Que tem que começar ganhando toda a competição Certo que começamos bem com o volume de jogo bom Mas a gente tira lição que não pode Não podemos Antes dos 90 minutos Comemorar nenhum tipo de vitória Porque no futebol é mais de 90 agora Então em cima disso A gente tem que trabalhar Muito mais do que os 90 Então os jogadores tem que estar imbuídos Que o futebol está muito dinâmico Fizemos 3x0 Poderíamos até ter saído com mais Mas só acaba depois dos 90 Então temos que ter cuidado E a lição foi essa aí O técnico Everton Está satisfeito com o plantel que está trabalhando? Sim Mas temos que ter mais outras peças de reposição Com mais qualidade Obrigado por assistir com o time de graça de reposição Obrigado por assistir com o time de graça de reposição E a lição foi essa aí E a lição foi essa aí E a lição foi essa aí Obrigado.